Voltamos agora com o Sergipão 2017. A rodada foi de muitos gols no domingo porque no sábado o Sergipe perdeu muitas chances e ainda saiu na bronca com a arbitragem. Foi o jogo da TV com um péssimo resultado para o atual campeão do estado. O Sergipe domina o primeiro tempo e manda duas bolas na trave. Uma com o zagueiro Jonas de cabeça e com Elton na cobrança de falta. Era ataque contra a defesa e Fabiano no melhor estilo tanque limpa a jogada e o goleiro Geazi cresce para cima dele. A pressão continua e até sem goleiro. O time colorado não consegue mandar a bola na rede. Que que é isso, hein? Mas o lance que mais gerou comentário na partida foi esse aí, ó. O Sergipe queria pênalti. Dê um replay aí, por favor. O que que você acha, hein? O árbitro Wendel Oliveira mandou o jogo seguir. No segundo tempo, tem mais pressão. Fabiano chutou a bola e foi embora! De Williams, luz para Jairo e nada de gol. De Fabiano para Iago, o Igeazi defende. Final, Frei Paulistano e Sergipe, 0x0. Tá aí jogo polêmico e olha, por causa desse empate, o técnico Betinho foi demitido do comando do Sergipe. Os mais cotados para o cargo são Clemer, campeão do ano passado, e Marcelo Vilar. Vamos aguardar, claro, a definição da diretoria do clube esportivo Sergipe. E você fica sabendo de tudo aqui no Atalá Esporte.